Dança da Manivela Dança da Manivela Dança mais um pouquinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Dizendo que aqui tá quente Assim tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no umbigo dela Desce mais um pouquinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Dizendo que aqui tá quente Assim tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no umbigo dela Desce mais um pouquinho Dança da Manivela Dança da Manivela Roda, gira, gira Roda, volta e meia Sem parar Au, 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 au Nenê! Dizendo que aqui tá quente Assim tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tchau 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 O que é isso?